Peguei, ó, fui armar, peguei, ó, 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 caraca, hein, olha, nossa, é grande, hein, olha o tamanho disso, cara, olha, tô falando pra vocês que a bicha é cavala, o que que é, será, cara, o que que é, será, grande, é grande, é grande, ó a vara, eita, cara, é traíra, grande, eu não entendo, cara, certas coisas, eu não entendo, olha o tamanho dessa traíra, cara, nossa, uma zoa muito pequena, cara, pega aí, outra, nossa, que grande, cara, olha, que grande, é isso aí, abençoados, hoje, as varas já estão aí, hoje, vamos fazer aquela pescaria caprichada, que tá um sol quente, pessoal, hoje tá quente, tinha planos de ir no Laranjaí, mas, pra ir lá só é complicado, o cara, o Lelé, o Lelé me saiu hoje, eu tive que vir sozinho, o rosto vermelho, o sol bateu na cara, mas é isso aí, pessoal, hoje, pescaria no Guiraizão, aqui nesse lugar, que nunca, olha, Guiraizão, com água limpa, tá, vamos ver o que que nós pega pra vocês hoje, aí pra cima, eu queria muito, pescar aqui pra baixo, aqui, mas, sem possibilidades, é muito complicado, muito, 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 muito mato mesmo, mas mato com força, pessoal, não dá não, não dá pra encarar não, só se fosse por dentro do rio, tem que comprar uns caiaques, pessoal, começar a descer esse rio aqui, ó, descer esse rio pescando de caiaque, vou comprar uns caiaques, pra poder pescar, vai ser massa de caiaque, mas bora lá, gente, umas traias, e pescar, beleza? Bora lá! Ó, 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 o que que é, será, cara? O que que é, será? Grande, é grande, é grande, é grande, vai, vara. Eita, cara, é traíra, grande, não entendo, cara, certas coisas, não entendo, olha o tamanho dessa traíra, cara. Nossa, um anzal muito pequeno. Caramba! Cacete, que traíra grande, cara. Meu Deus do céu. Gente, dava mais de quilo essa traíra. A pena que ela foi embora. Eu não entendo o que que ela não foi nessa vara, cara. A vara aqui com o anzal grande, ó, com o isca grande, ela não foi em cima. É uma coisa doida. Vem na minhoca, cara. Tá bom. Vem na minhoca. Vem na minhoca. Vem na minhoca. é deixar a vara armada aí quem sabe a traíra pega né mas não é uma coisa de louco vem na vem na minhoca essa bostinha aqui e o anzol com lambarinho inteiro não vai que eu fico doido com uma coisa dessa doido mas era uma traíra gente que eu vou ser honesto muito mais de um que dá muito grande a traíra mas grande mesmo a pena que foi embora e hoje o cara gente eu vi a vara balançando me olhar aqui tá sem linha que coisa é essa que coisa é essa que eu tô louca e oi é isso e será que o peixe vem aqui puxou e torando ouvir meu deus gente eu peguei ó fui armar peguei ó ó ó ó caraca aí olha o nosso é grande hein olha tamanho disso cara olha tô falando para vocês que a bicha é cavala olha o tamanho disso olha o tamanho da traíra olha olha cara você é louco olha a organização você é louco olha o tamanho da traíra gente Jesus maravilhoso olha o tamanho disso atraíra pessoal de deus olha o tamanho dessa traíra isso aqui dá mais de um dois quilos atraíra essa daqui você é louco muito grande Olha Mas muito grande, muito Nem deu tempo de deixar a câmera ativada Eu joguei a linha, pingou a ambarinha na água Ela grudou E a irmã torou a linha já Não tá na boca dela Isso aqui ia ser outra Olha o tamanho dessa traída Olha, gente Olha isso aqui Pessoal, mas é muito, muito grande Olha isso aqui Meu pai, essa aqui vai pro olho Ó Vamos ver aqui Um palme Um palme Dois palme Dois palme e uns quatro dedos Dá uns 40, uns 50 centímetros Essa traída aqui Muito grande, muito grande Vou pegar mais Olha isso, cara O peixe veio aqui, rapaz Vou ver se tem mais traída aqui Aí está um cardume aqui, né Pinguei o ambari Engraçado que estava a vara parada aqui Não tinha pegado, agora pegou Vou pegar, ó Torou a linha uma Outra escapou na beira Eu acho que não é a mesma Vou trocar um anzal aqui Cara, pegou outra Outra Não é a mesma não Não é a mesma não Ó Peguei Outra Nossa, que grande, cara Olha Que grande, cara Olha Olha o tamanho dessa, cara Você é louco, gente Só traíra grande, cara Meu Deus do céu Olha isso, rapaz Outra cavala, rapaz É o cardume das traíras E olha a minha linha aqui, ó Que ela pegou, ó Ó Olha a linha que ela tinha pegado Minha, ó Tá na boca dela, ó Aqui, ó Dois anzal na boca, pessoal Ó Ó Tão vendo aí? Não sei se dá pra pegar Dá assim, ó Essa que eu tinha pegado Olha o castor aqui, ó Meu pai Que maravilha, hein Me cooperei o castor E a linha Tirei um, ó Que eu tava usando Aqui, ó Ó E a outra linha Tá toda embolada aqui, ó Até chumbada, velho Tá aqui, ó Chumbada, tudo E a outra anzal aqui, ó Ela engoliu Esclaturou, ó Ela na guerra dela Tá aí Mais uma trairona, ó Grande de novo Daqui a pouco eu vou pegar mais Olha, pessoal As traíra tá aqui, ó Vou deixar aqui pra vocês verem O tamanho das crianças, ó Ó É crank pra caramba, velho Olha Você é louco Agora eu vou tentar pegar outra aqui, hein Lugazinho pra andar a pegar Vamos ver se eu pego uma outra Peguei a que torou a linha Peguei uma outra Ó o tamanho Duas, cavalona Agora eu vou tentar pegar a terceira Lambarei Eu ia pescar dourado Mas as traíra dessa aqui Quem quer saber de dourado? Dourado não pode levar Traíra pode Olha aí, ó Dourado tem que preservar, né Traíra tem muita Isso aqui é Nihil Traíra de rio Eu acho que não ia pegar mais, não Tocar a bexiga Se pegar outra nesse lugar, vi Já vi que é o lugar delas mesmo, hein Alguinha parada Ó o grande Agora acho que não vai vir mais, não Agora é que tá Só agora É Pegar os lambarei E portar e pescar dourado Deixar a vara armada traíra aí Vamos lá Uma boa criada dessa Você tá doida Bom demais A gente chama a vara armada aí E Torcer pra quando voltar Até outra traíra Agora eu vou achar um pedacinho de pau aqui Cortar os lambarei Aqui, ó Fazer umas riscas Pegar douradinho Ou traíra Também um corto no dedo ainda Vai Ou piau também, né Ainda tem uns piaus no meio Dá pra deixar assim, ó Vou cortar assim, ó Peraí Tá aí Umas riscas que já tem aqui Uma jogada fora nenhuma, ó Cortar a outra também, ó Como tá tendo muito dourada Se não cortar Você vai passar raiva Aí, pronto Isca nós já temos Aí, ó Já tá até com uva Fora de época Ó, as iscas tá aí Pra pegar dourado Meia grande Ou traíra também Agora bora subir aí E pescar Ó, as iscas tá aí É ae Ó, as iscas tá aí Ó, as iscas tá aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.